Olá, eu sou a professora Maria Sílvia Sintra Martins, professora sênior do Departamento de Letras, atuo no programa de pós-graduação PPGL UFSCar e também no programa Letra USP. Será um prazer conversar com vocês. Então, aqui no UFSCar, eu tenho três linhas principais de pesquisa. Uma voltada aos estudos de tradução, outra voltada ao apoio, ao subsídio à educação básica, com ênfase para a educação infantil, e uma terceira voltada às ações afirmativas, com ênfase para os acadêmicos indígenas aqui da nossa universidade. Parecem três vertentes muito díspares, mas certamente eu encontro maneiras de elas se encontrarem, de elas se alimentarem e de haver atividades em que elas acabam mesmo se encontrando. Hoje, em particular, eu gostaria de falar um pouco de Raduan Nassar e de um livro muito específico dele, que é A Lavoura Arcaica. Então, lembrando que Raduan Nassar, ele recebeu o Prêmio Camões, que é um prêmio atribuído à obra de um certo autor como um todo de língua portuguesa, e que ele recebeu em 2016. Foi uma grande honraria para esse nosso escritor. E agora, recentemente, houve a autóloga do título Doutor Honoris Causa, a Raduan Nassar com todo mérito. Já começa pelo que eu falei da sua obra, reconhecida internacionalmente, passa pelo fato dele se destacar como um intelectual atuante, e chega ainda, particularmente para nós, pelo fato de ele ter nos doado sua fazenda na região de Buri, onde hoje funciona o nosso campus, que é o campus Lagoa do Sino. Então, por isso mesmo, nesse momento, eu encontrei a importância de falar um pouco da minha pesquisa voltada à obra de Raduan Nassar. Então, ele foi um escritor, digamos assim, excepcional, na medida em que tem muito poucas obras publicadas. Não demorou muito, depois da publicação de Lavor Arcaica, que se deu em 1974, e ele abandonou, aparentemente abandonou de vez, a sua carreira como literato, e passou a se dedicar à criação de coelhos. É muito interessante a sua obra, que passou a chamar mais atenção a partir do filme de Luiz Fernando de Carvalho, com o mesmo título, Lavor Arcaica, tá bom? De toda maneira, quando eu leciono, eu aconselho sempre os alunos a primeiro ler a obra, ler Lavor Arcaica, depois ir ao filme. Aconselho isso porque o filme é muito bem feito, ele é fascinante, mas fascinante de tal maneira que se você for ler o livro depois do filme, você já vai contaminado pelas próprias imagens que o filme te traz. Daí eu costumar propor o caminho contrário. Mas deixa eu falar especificamente de como começou uma pesquisa mais aprofundada da minha parte em torno da sua obra. Isso se iniciou primeiro quando eu dei aula em 2015 para uma turma do bacharelado em linguística. Então eu ministrei uma disciplina para essa turma e nós lemos juntos Lavor Arcaica e pensamos na construção de uma instalação com base nessa obra. Mas foi no ano de 2016 que eu fui também, eu passei dois anos na Inglaterra, num estágio, e a propósito com o professor David Triss, que é especialista, entre outras coisas, na área de tradução literária. E eu o busquei, porque a tradução literária é uma área em que você não encontra muitos centros mundialmente, nem encontra tantos especialistas. Então eu o busquei a propósito porque eu tinha essa intenção de cotejar o original de Nassar com a tradução que tinha acabado de sair na Inglaterra nesse ano de 2016. Foi no cotejo que, por exemplo, vou dar alguns exemplos rápidos, eu pude ir fundo no estudo do que significam essas palavras Lavora Arcaica, mesmo porque a tradução em inglês não foi fiel a elas. Em vez disso, Karen Sotelino optou por Ancient Tillage. Talvez soe até bem Ancient Tillage. E talvez essa escolha tenha tido também a mão dos editores, pode ser, não é? Mas o certo é que, optando por Ancient Tillage, a tradutora acaba contribuindo para romper com os eros existentes entre Lavora Arcaica e Antígona de Sófocles. Você vai falando, nossa, mas que coisa, só por causa da mudança de um título. É que não é só por causa disso. Esse é apenas um primeiro indício. Aí você vai. Hoje em dia existe essa facilidade porque você encontra as obras online em PDF. Então é fácil fazer aquela busca de localizar palavras. Você pode localizar a palavra lavoura e você vai ver que ela aparece cinco vezes na obra. E aparece cinco vezes em lugares de muita importância dentro da narrativa, em lugares cruciais. Você vai à busca de Arcaico, você vai ver que aparece uma única vez. E aparece uma única vez praticamente no meio do romance. Quando Arcaico aparece nessa única vez, Sotelino traduz por Ancient. Talvez para fazer qual título. E quando Lavora aparece nas suas cinco vezes, Sotelino cada vez opta por uma palavra diferente. Ora ela fala em Field, ora ela fala em Crop, ora ela fala em Tillage. Então ela tem, digamos assim, o que a gente costumaria dizer, embora não queira com isso estar criticando nós nos estudos da tradução, costumamos fazer comparações, mas evitamos dizer que uma tradução é melhor do que a outra, porque as traduções são sempre caminhos, são sempre tentativas. Então ao fazer isso, ao traduzir Lavora por Tillage, ela trai, mas trai porque ela apaga uma relação, que se você for fundo nas duas obras, e principalmente se você começar a ter a curiosidade de ir à Antígona, você vai ver a importância que teria ter traduzido tanto o título mais literalmente, como cada uma das ocorrências da palavra Lavora dentro da obra. Então o tempo é pouco para essa apresentação, eu só sugiro de início que você leia Lavora Arcaica, que vale a pena, é uma obra muito envolvente e hipnotizante, e por isso mesmo, em princípio, difícil de ler, difícil não porque as palavras sejam difíceis, é outro mistério dessa obra. Difícil exatamente por ser hipnótica e envolvente, então você entra num redemoinho de palavras, e às vezes você se perde ali dentro. Mas a hora que você pega o jeito e vai, na verdade é coisa de dois dias você lê o Lavora Arcaica, dois dias com todos os seus intervalos, e proponho a você que depois vá à Antígona, leia ou releia, se for o caso, que você vai encontrar, como eu também pude encontrar, relações existentes entre as duas obras. O tempo é curto, só dá para falar isso. Muito obrigada pela atenção. Legenda Adriana Zanotto